A questão número 8 é mais uma questão de geometria analítica em R3, né? Fala aqui de equação do plano. Olha só, um plano π1 contém esses pontos M e N, que ele deu as coordenadas aqui. Se π1 é perpendicular ao plano π2, que é isso aqui, é possível dizer que o ângulo entre π1 e o plano π2 vale... Calma aí, deixa eu rascunhar isso aqui. Tem um plano π1 com esses dois pontos. Então, esses pontos M e N são dados aqui. O ponto M é isso, menos 1, 3, 2. E o ponto N é menos 2, 0, 1. Tá, então estão esses dois pontos aqui no plano π1. Se o plano π1 é perpendicular ao plano π2, que é isso aqui, plano perpendicular, como é que a gente vai desenhar isso? Um plano perpendicular a esse? Alguma coisa assim? Um plano π2 aqui está a reta de interseção entre eles, tá? E o π2, ele deu a equação, né? Bom, é possível dizer que o ângulo entre o plano π1 e esse outro plano π3 vale... Olha só, como é que a gente calcula ângulo entre planos? Ângulo entre planos... Olha aqui, eu vou fazer um plano aqui e outro plano interceptando ele. Eles estão se interceptando aqui e a interseção deles é essa reta aqui, tá? Bom, para a gente encontrar o ângulo entre dois planos, a gente faz o seguinte. Pegamos o vetor normal de um plano, o vetor normal de outro plano, normal e normal. O ângulo entre dois planos é igual ao ângulo entre seus vetores normais. Na verdade, é o suplemento, né? Mas quando você está falando em ângulo entre planos, tanto faz falar esse ângulo aqui ou o suplemento dele do lado de cá. Se você estivesse olhando essa reta aqui de topo, quer dizer, segundo essa linha divisada, você ia enxergar isso aqui, ó. Esse plano de baixo ia ficar reduzido a uma reta. Esse outro plano aqui ia ficar reduzido a uma reta. Você ia enxergar essas duas normais assim. Claro que é normal, você pode colocar onde você quiser. Você coloca essas normais de tal ponto que essas retas se encontrem em um ponto aqui. Bom, então, se aqui são normais, esses ângulos são 90 graus, quer dizer, esse ângulo aqui, o ângulo entre os planos, ele vai aparecer repetido aqui, ó. Tá, então, o ângulo entre dois planos é igual ao ângulo entre as suas normais. E ele já deu aqui um dos planos, o π3, que é a normal do plano π3. A normal do plano π3, vamos chamar de N3. N3 é isso aqui, ó. São os coeficientes de x, y e z da equação do plano, né? Então, vai dar 1 menos 1, 1. Então, 1 menos 1, 1 é a normal do plano π3. Para encontrar o ângulo entre os planos π1 e π3, você tem que saber quem é a equação do plano π1. Quer dizer, é a normal dele, você vai precisar. Então, você, tirando a equação do plano π1, você sabe a normal dele. E como é que a gente vai descobrir a equação do plano π1? Tranquilo, as informações que o problema dá no seu início, dá para você descobrir isso. Olha só, o problema não deu dois pontos do plano π1? Então, você tem esse vetor aqui. Esse vetor aqui é um vetor que pertence ao plano π1. Agora, o plano π2, que é perpendicular a esse, vamos ver a normal do plano π2 passando por aqui, ó. AN2. Claro, é a normal, você pode colocar ela em qualquer lugar da figura, né? Desde que ela se mantenha paralela à sua direção original. Então, olha só, você conhece um vetor do plano π1. Você tem aqui essa normal do plano π2, já que o plano π2 é perpendicular ao plano π1, se você colocar essa normal saindo de N, ela vai ficar deitada em cima desse plano. Quer dizer, se você fizer o produto vetorial desses dois vetores aqui, o MN e o N2, você vai encontrar, adivinha quem? O N1, que é a normal do plano π1. Então, você vai calcular a normal N1 desse jeito. Você vai usar como normal N1, você vai fazer N2, produto vetorial com MN. Então, quanto é que vai dar isso? Como é que a gente faz o produto vetorial? A gente coloca aqui IJK. Aqui nessa linha, a gente coloca as coordenadas de um dos vetores. coordenadas de N2 são quem? Olha aqui, o vetor N2 está marcado aqui, ele deu a equação do plano π2. Então, a normal dele é 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 1. Essa é a normal do plano π2. 3 menos 2, 1. E agora, a gente coloca as componentes do vetor MN. Cadê o vetor MN? Você vai fazer, tanto faz MN ou NM, vai ser perpendicular do mesmo jeito. Então, você vai colocar como vetor MN, você vai colocar de M para N, vamos fazer então isso menos isso, vai ficar menos 1, menos 3, menos 1. ou se você quiser, coloca 1, 3, 1. Tanto faz colocar ele, ou colocar ele ao contrário, para efeito de calcular o produto vetor L, vai ser um vetor normal de qualquer jeito. O máximo que vai acontecer é você encontrar uma normal virada no sentido contrário. Então, vamos colocar aqui 1, 3, 1. 1, 3, 1. Então, quanto é que vai dar isso? Isso vai ficar menos 2I, mais J, mais 9K, e aqui vai ficar menos 3I, menos 3J, mais 2K. Juntando isso tudo vai ficar menos 5, menos 2, 11. O que é que é isso que a gente calculou? O N1. Então, o N1 ficou sendo isso aqui, menos 5, menos 2, 11. Menos 5, menos 2, 11. Então, temos a normal do plano π1, que é isso aqui, menos 5, menos 2, 11. Agora, o enunciado deu também o plano π3. Olha aqui a equação dele. X menos Y, mais E, menos 7, igual a zero. Então, daqui a gente tira o N3. Então, esse N3 vai ser 1, menos 1, 1. Pronto. Então, sabendo essas duas normais, a gente encontra o ângulo entre esses planos. Como é que a gente faz isso? Vamos usar o quê aqui? produto escalar. Vamos usar isso aqui. Quando você faz o produto escalar de dois vetores, isso aqui vai dar como resultado o módulo de um vetor vezes o módulo do outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Essa formulinha aqui para produto escalar. Ou seja, o cosseno do ângulo entre dois vetores vai ser o produto escalar dividido pelos produtos dos módulos. e está tudo aqui o que a gente precisa. Então, vamos calcular isso. Ó, produto escalar. Produto escalar de N1 e N3. Está aqui, ó. Então, vamos botar aqui o cosseno de teta vai ser igual. Produto escalar aqui vai ficar menos 5 mais 2 menos 5 mais 2 mais 11 que dá 11 menos 3 isso vai dar 8. Então, 8 é o produto escalar entre eles. E agora, eu vou dividir pelos produtos dos módulos. Quem são esses módulos aqui? O módulo de N3 está moleza. É raiz quadrada eleva todo mundo ao quadrado e soma, né? E tira raiz. Então, aqui o módulo de N3 vai ser raiz de 3. E aqui o módulo desse vetor eu vou elevar ao quadrado 11, 5 e 2. Então, esses quadrados vão ser o quê? 11 ao quadrado é 121 5 ao quadrado é 25 e a gente tem ainda mais 4. Quer dizer, a soma desses quadrados aqui dá 150. Então, o módulo é raiz disso 150. Tá, então o cosseno do ângulo entre eles é isso aqui. 8 sobre raiz de 3 raiz de 150. dá pra simplificar isso aqui, né? 8 raiz de 3 ó, 150 você pode escrever como 3 vezes 50 50 é 25 vezes 2. Pode desmembrar tudo assim. Então, aqui vai ficar 3, 5 aqui 8 sobre raiz de 2 vai ficar 4 raiz de 2 dividido por 3 vezes 5, 15. 4 raiz de 2 sobre 15 então isso aqui é o cosseno do ângulo entre eles. 4 raiz de 2 sobre 15 cadê? 4 raiz de 2 sobre 15 cuidado que aqui é arco cotangente, hein? Aqui, ó arco cosseno 4 raiz de 2 sobre 15 então tá aqui resposta correta letra C de Charlie olha tipo de problema clássico de geometria analítica em R3, tá? ângulo entre planos tem que estar craque nisso porque isso aqui sempre cai é um ponto certo na prova e aí eu Obrigado.